Como é que funciona um hotel sem energia, Jaqueline? Boa tarde. Boa tarde, Loares. Boa tarde, amigos de casa. Não, a pergunta não é como funciona um hotel sem energia, a pergunta é como funciona uma lanchonete, um bar, uma empresa que trabalha com conserto de carro e também o hotel, né? São empresas que têm a energia como algo muito importante pra atender cliente, pra gelar uma água, pra colocar ali pra atender uma pessoa que quer arrumar o carro. Então é uma situação muito complicada e desde a chuva de sábado que a situação tá assim. Teve alguns lugares que voltaram, aí eles vieram aqui, agora acabou de vez, entendeu? Acabou de vez. Então, assim, praticamente essa quadra inteira não tem energia. Você, André, tem um bar, uma lanchonete. Tenho. E como é que tá pra você trabalhar todos esses dias? Porque de sábado pra cá é muita coisa, né? Isso. A gente tá desde sábado sem abrir o bar, né? Que eu tenho um bar aqui do lado. Então o prejuízo é muito grande, né, Luaris, pra nós aqui, que somos comerciantes. Não só eu que tô nesse problema, mas tem o outro lanchonete aqui, tem a troca de óleo, tem o hotel aqui do lado também, uma residência também. Então nós estamos aqui desde domingo, madrugada de sábado pra domingo, sem energia. E a gente já ligaram lá, tem mais de 300 ligações que a gente ligou lá. Eles vieram hoje, detectou um problema no poste, só que aí eles falaram pra nós que a gente tem que trocar uma fiação que desce do poste, que vai pro padrão nosso. Só que aí eles falaram que só pode mexer, vir arrumar só depois que nós arrumar esse problema. E o senhor, vamos lá com esse senhor aqui, o senhor ligou na Enel, né? O senhor teve contato com eles. Como é que foi a conversa? Ligamos desde segunda-feira. Foi o primeiro contato. Desde segunda-feira, eles vieram com um carro pequeno, disseram que detectaram o problema lá no alto do poste e seria só com um caminhão. Enfim, disse que iam mandar. Aí quando foi na quarta-feira, ontem, quarta-feira, veio outro carro pequeno, falar a mesma coisa. E hoje, veio o caminhão. E o caminhão detectou os fios, tudo estourado. E falaram que é de responsabilidade nossa, a parte do poste até os relógios. Então chove, a energia acaba, a fiação sabe, sei lá, o que acontece de fato, que é um emaranhado de fios. E agora a responsabilidade até é de vocês. Correto. Foi o que ele, funcionário da Enel, informou a gente. O senhor tem o quê aqui por perto? Estabelecimento, casa? Hotel ou hotel? O hotel. O hotel é um dos que mais está pegando, porque tem clientes. Sim, clientes sem energia e sem água. Hóspedes. Está uma coisa terrível, porque eles vêm, falam que vão mandar outro, porque a escada era pequena. Isso foi segunda-feira. Já tinha mais de 40 horas sem energia. Mandaram uma outra, hoje, mandaram um outro carro com a escada pequena, que tinha que ser a escada Skype, aquela que vai até lá em cima, com um mid-dash. O rapaz foi lá, mas não conhece o carro. Falou que a fiação estava toda, entrou em curso e que nós tínhamos que trocar toda a fiação. Eu perguntei para ele, mas do relógio para o poste, não é da concessionária? Ele falou, não, esse aqui não cabe a nós. Aí eu, então tá. Aí está lá, caição no chão, vamos ter que chamar o eletricista, trocar toda a fiação, não pode ter emenda. Aí a gente fica responsável por um serviço que é da concessionária. Eu queria saber se esse tipo de serviço é nosso ou não é. Pois é, seu Antônio. Isso agora com a palavra Aênio. Eles querem saber. Quem é que vai ter que resolver esse problema? O prejuízo vai ficar na conta de quem? A Aênio vai resolver esse problema da fiação na rua ou vai ser os moradores e comerciantes aqui da região? A gente aguarda, então, dona Aênio, a sua resposta. Porque, afinal, são cinco dias sem energia, cinco dias de prejuízo. É uma situação muito complicada. Foi uma chuvinha de nada, viu, Lóris? A primeira chuva já causou todo esse transtorno. Imagina as próximas chuvas que estão por vir. Jaqueline, o grande problema é, eu vou lá comprar um sabão líquido, eu não gostei dele, eu mudo de marca. Eu vou lá comprar um sapato, eu não gostei dele, eu mudo de marca. Eu vou lá comprar um carro, não gostei do modelo, eu mudo de marca. Mas se eu não gostar da energia, eu faço o quê? A gente não tem alternativa. Não existe concorrência no fornecedor de energia. Então, é um grande problema. Nós, sociedade, nós viramos refém de uma única concessionária. Agora, eu quero saber, e eu queria muito que alguém me explicasse, por que não se incentiva energia solar nesse país. É caro, é muito caro você ter energia solar. Você vai colocar umas placas em cima da sua casa. O imposto de importação, a montagem, mão de obra, é muito caro ainda montar energia solar. Se a gente tem só o ano inteiro no Brasil, por que não incentivar a energia solar? Ah, mas se incentivar, os italianos que compraram a Enes não querem devolver a empresa. Porque quando eles venderam, compraram a empresa, garantir que eles teriam 50, 100 anos aí para explorar o brasileiro e o goiano. Ou seja, é um negócio que eu vou te contar. Está faltando peito nesse país para a gente conseguir colocar as coisas do...